Bom dia meus amigos orquidófilos, tudo bem? Estou aqui na casa da Anise Chagas e vou abordar alguns temas para vocês sobre cultivo de orquídeos e quero mandar um beijo especial para o Endel lá de Ilhéus, na Bahia meu querido, beijo para você te adoro e que a sua coleção de orquídeos vai aumentar, que não fique só em duas, três tá bom? Então galera, eu fiz um cruzamento do epidembro ciliar e da Anise Chagas e aconteceu isso daqui com a cápsula ela está rompendo o ideal, quando as pessoas querem reproduzir orquídeas através de sementes é que você colete a cápsula madura, no entanto antes dela se romper porque com esse rompimento já começa a haver contaminação externa tá? Então aí lá no laboratório eles vão ter que esterilizar e fazer um monte de coisa então eu já vou coletar essa cápsula vou recolher as sementes no filtro de papel de coar café para poder enviar com mais segurança para o laboratório mas aí vocês tem que ficar atento por exemplo, mas como eu venho aqui uma vez por semana toda terça-feira então, e esse tipo de coisa pode acontecer aqui é muito quente então às vezes as cápsulas amadurecem mais rápido do que o tempo determinado pelos estudos porque quanto mais calor mais floração mais maturação mais desenvolvimento orquídeas adoram o clima tropical as que se desenvolvem em clima tropical e às vezes lá no meu grupo Deus vando orquídeas muitas pessoas ficam publicando fotos de cápsulas e sem saber o que fazer galera vai no meu canal tem alguns vídeos falando sobre sementes sobre o laboratório viridenses se você quiser investir na reprodução de mudas através de sementes mas lembrando que isso tem gastos não é tão fácil assim e a reprodução caseira é muito ineficaz geralmente as plantas fungam e morrem tá bom então aí eu queria mostrar uma curiosidade para vocês essa plantinha a Anis de Chagas comprou numa exposição gente sabe aquele cheirinho de limão e erva cidreira é a mesma coça olha que coisa mais fofa esse tipo de planta é da família da Vandacea é um híbrido que envolve várias misturas asco cendra vanda talvez neofinete trudela tem um monte de gêneros que tem afinidade com Vandas e é possível fazer o cruzamento então eu amei essa plantinha primeiramente por causa da coloração esse verde limão com labelo rosadinho eu falei com a Anis curiosidade muita gente também publicando e questionando algumas pessoas até brigaram comigo falaram ah isso é uma epidêndria não sei o que né meninos eu evito ao máximo de falar coisas que eu não sei eu odeio porque eu já tenho fama de arrogante eu acho que eu sou arrogante mas eu sou arrogante porque eu sou feliz pessoas felizes são muito seguras de si então dá a sensação que eu quero impor uma coisa e não é eu trabalho muito na minha vida pessoal e aqui no canal com a verdade o máximo possível não sou perfeito não mas o máximo possível então quando eu falar que a planta é X você pode dar uma assinatura embaixo porque eu gosto muito de ter segurança naquilo que eu estou falando quando eu não sei eu procuro saber me informar e se eu tenho dúvidas eu sempre escrevo na frente eu acho talvez seja provavelmente porque aí dentro disso você vai criar uma nova pesquisa vai procurar saber então essa planta é de meranda e marginata por causa do vegetal as pessoas acham que é um epidêndro e por causa da florzinha gente não é um tipo de epidêndro é um gênero à parte tá muito bonitinho essa planta é muito comum na Bahia certo então essa planta às vezes as pessoas publicam fotos dessa planta e ficam questionando se é um epidêndro não é um epidêndro é um tipo de é um gênero chamado de meranda imaginata tá já fizeram já acharam a forma alba dela e já reproduziram eu não sei se ainda se encontra para comprar mas é uma plantinha muito fofa aqui está produzindo cápsula provavelmente eu mando para o laboratório essa fecundação foi natural tá bom então está aí a plantinha muito interessante o vegetal para mim lembra epidêndro mas me lembra mais o isoquilos linear de folioides aquela micro que eu não consigo cultivar nem a pau juvenal mais uma curiosidade chambucatleia calimaniana no caso essa floração aqui está bem danificada não está uma floração vigorosa isso é um híbrido natural envolvendo catleia gutata e chamburguia gloriosa antiga chamburguia crispa gente olha que delícia essa planta ela está sendo comercializada no orquidário esperandio se eu não me engano esperandio lá no Espírito Santo em São Roque do Canaã então nós passamos lá para visitar o orquidário e havia muitos exemplares dessa planta eu já cruzei essa planta mandei cápsulas para para a Macesane Murimoto e as minhas estão crescendo e eu usei uma catleia gutata fantástica e uma chamburguia muito muito castanho muito bonito vamos ver o que vai dar então eu amo híbridos naturais especialmente envolvendo chamburguia está aqui a bichinha para quem não conhecia é bom conhecer agora a Brassicatleia se fere ou Leliocatleia se fere esse híbrido aqui foi eu que reproduzi usando uma Brassicatleia purpurata flamia minha e com uma catleia falvese ou fisioglossa essa daqui saiu um pouquinho torta meio amassadinha mas a maioria dessas plantas que saiu da sementeira que eu fiz saíram flameadas muito bonitas e eu não sei eu acho que não eu acho que acabou era na chácara bela vista que estava sendo vendida tá bom é mais o que ah tá e por último a Comanara aqui em Governado Valadares essa planta ela tem uma certa dificuldade vegetativa por causa do nosso calor mas as pessoas que moram em climas mais amenos moram em Belo Horizonte lugares serranos São Paulo aqueles lugares mais frios essas plantas ficam muito vigorosas com porte muito grande tá e acabam se desenvolvendo e florescendo muito bem aqui nós temos um pouco um pouco de dificuldade bom a Nesi ganhou no sorteio esse Dendobrio Anosmo vou plantá-lo já já mudinha pequena mas rapidamente se desenvolve ganhei uma Catlea nobílio também já vou plantar e a gente está está tentando trabalhar com Falenops espécie igual por exemplo ela tem essa espécie aqui Maxar 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 é espécie ou é híbrido eu acho que é híbrido mas a planta está vendo ela não está saudável nesse arranjo porque não retém muita água então eu vou ter que usar um outro procedimento de plantio para que essa planta se recupere talvez eu vou colocar esse vasinho dentro de um vaso plástico e forrar com mais esfagno porque o Falenops gosta muito de umidade o mais importante é não molhar na roseta da folha do Falenops porque acumula água e apodrece tá bom a galera lá do Desvando Orquídeas gente pode quebrar o pau joga gasolina taca fogo eu adoro discussão né eu não sou muito esse negócio de apaziguar da maneira hipócrita não só que tem que respeitar né tem que respeitar você publicou uma coisa lá eu não concordo né se for uma coisa muito na minha opinião muito pesada muito desagradável eu vou mandar um inbox para você né e vou falar olha tá tenso agora se for algo popular que todo mundo pode debater tá vamos debater mas respeitem a opinião dos outros não agridam tá bom porque o grupo não é meu não é seu ele é de todos nós é uma família então famílias brigam mas as famílias fazem as bases tá bom então somos todos irmãos de um grupo só então vamos brigar discutir mas sempre na linha do respeito ok para que não se acabe a admiração né e o carinho uns pelos outros fica aquelas coisas chatas né tá bom então galera vídeo simples eu só queria mostrar as belezuras da Nisi e falar um pouquinho de algumas plantas em especial tá bom e qualquer coisa vocês podem perguntar beijão tchau 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 tchau